Porém, depois, acho que aos três meses que se conformou o Wargues, conheceu uma amiga chilena, que é a Andréa Caravantes, e hoje com ela, realmente, a equipe de base Wargues tomou a forma que tem até hoje. Nosso coletivo adere aos pontos do movimento humanista, o movimento humanista promove a não-violência e a não-discriminação e tem vários organismos, entre eles a Convergência das Culturas, todos somos voluntários, os coletivos são autônomos, o único que nos articula são os pontos, aderir a ubicação de ser humano com valor de preocupação central, a afirmação de igualdade de todos os seres humanos, o reconhecimento da diversidade pessoal e cultural, o desenvolvimento do conhecimento por acima do aceito, imposto como verdade absoluta, a afirmação da liberdade de ver ideias e crenças, e o repúdio a todo tipo de evidência e discriminação. Por que isso é importante? Porque nosso coletivo, a diferença de outros coletivos, já nasce com uma proposta bem clara, um margem de o que vamos fazer e o que não fazemos. Então, qualquer pessoa que chega a participar do coletivo, sabe que tudo o que fazemos vai estar dentro da não-violência e da não-discriminação. E algo que também deu uma característica no coletivo, que já era ser ativistas do humanismo em nossos países de origem, é que o movimento humanista tem muita acumulação e trabalho em rede. Então, se vocês vêm, podem passar nos slides no nosso coletivo, tem uma fanpage, tem twitter, tem instagram, tem um blog, pode ir passando, tem nossa página. Porém, também, as pessoas promotoras com a Andrea trabalhamos também com um pouco de mídia. Então, a Andrea faz websites, eu aqui no Brasil estudei webdesign no Senac, porque, como todos sabem, os imigrantes muito difíceis não conseguimos validar nossos títulos, e exercício profissionalmente. Eu estudei engenharia de alimentos na Bolívia, mas nunca consegui trabalhar aqui com isso. Então, também fiz, estudiei fotografia de produtos, descobri que trabalha mais. E o coletivo também, todas somos voluntárias, porque a proposta que temos no coletivo é a transformação pessoal e social em simultânea. Nós não somos ONG, nós somos ONG por opção, acreditamos que é importante mostrar que os movimentos sociais sim são capazes de fazer transformações, e não necessariamente tendo dinheiro, porque dentro das comunidades imigrantes tem muitos semitos, se você não tem dinheiro, não pode ser atividades, então tudo tem que ser por meio de uma ONG, por meio de uma igreja, ou alguém que vai armar a estrutura e você vai só como público, porém não como protagonista. E nossa proposta é uma realidade ou outra, que nós sim podemos imaginar o que quisermos e concretizar-lo, não necessariamente em base a dinheiro, existe a solidariedade. Quase tudo o que faz nosso coletivo é em base a parcerias, porque a pessoa entende que é importante isso para a construção social. Pode passar? Inicialmente, nosso projeto, a pessoa faz ser oficina sobre o Estatuto do Estrangeiro, porque ele acessa a informação, por mais que vocês... Realmente, você vai encontrar muitos sites e intermete muita informação sobre imigração, direitos. Só que os imigrantes, ou especialmente o foco com o que trabalhamos, que somos os imigrantes pobres, não tem acesso à internet. Ou tem pouco acesso, quando tem acesso para comunicar-se com a sua família. Então, eu mesma não entendia muito bem como era esse Estatuto do Estrangeiro, porque tinha um... Primeiro, que tinha outra língua, a minha, e os termos eram muito jurídicos. Então, fizemos uma parceria com o projeto do Carmo do Mundo, que é um grupo de extensão de relações internacionais da USP, que conheciam o Guilherme. E eles fizeram... Pegaram os pontos mais importantes, nos ajudaram a fazer oficinas, fizemos oficinas em alguns lugares onde a comunidade se reunia. Porém, víamos que as mulheres não tinham muito interesse na parte, se é, vamos falar, política da mobilização. Depois, eu fui mãe, sou casada com um brasileiro, a Andrea também teve um filho, e mudou muito a nossa perspectiva em relação ao gênero. E começamos a levantar uma bandeira que era o tema da violência estética. E começamos a fazer vários encontros em 2013 com o tema de gravidência, porque que a maioria da migração andina é muito nova, muito jovem. E você, quando chega aqui, você não tem mãe, não tem tia, ninguém vai falar para você o que é cuidados que tem na gravidez. Você não sabe mais estar sozinho. Nós passamos por essa experiência e era com quem falamos. e aí foi importante criar esses grupos porque você cria acolhimento com pessoas de seu país, pelo menos que falam sua língua, por mais que não seja sua família, que te acompanham nesse momento que é importante. Porque depois saiu o tema de direito sobre o nosso corpo, porque o Brasil traz... O tema do parto é muito abordado desde a cesárea. E nas culturas andinas, o parto é natural. As mulheres andinas sabemos que podemos parir, temos pelo menos esse controle sobre o nosso corpo. E aqui se entende que não, porque somos baixinhas, somos gordinhas, os bebês que nascem com mais de 4 quilos. Então, os médicos brasileiros sempre falam, não, você não pode ter um parto normal, tem que ser cesárea. Então, hoje em dia é uma forte bandeira e vimos que essa bandeira era uma bandeira que não só as mulheres pegavam com força, senão também os maridos. E começamos a ter muita entrada dentro das comunidades. Porém, não quisimos quedarnos só com esse tema. Pode seguir passando. Pode parar aí. Porque, à medida que íamos falando e fazendo as oficinas sobre a violência obstétrica, sobre o tema da violência doméstica, o tema de, principalmente, a violência doméstica, que as mulheres não tinham onde, o que fazer? Porque vem muitas brasileiras que falam mais, orienta que elas se separem. Tá? Está sozinha. Com filhos. Se separa onde elas vão morar. O que vai ajudar elas? Então, ainda é um tema que estamos trabalhando muito, o tema da autonomia econômica, porque tem abrigos, mas alguns abrigos separam as famílias, e também não tem abrigo suficiente para as entidades das mulheres para a demanda que se tem. Nós também temos um trabalho que fazemos as traduções voluntárias, porque, infelizmente, todo o governo é muito burocrático. Então, na Ascensoria República de São Paulo, só com um material sobre a violência obstétrica, nós fomos e pedimos se podiam traduzir o espanhol e, no mínimo, e o inglês. eles falaram que não dava porque tinha que fazer o militar e ia demorar um ano. Então, nós fizemos consultas voluntárias, traduzções profissionais, a tradução ao espanhol, ao inglês, ao francês, e eles fizeram a impressão. Fizemos uma campanha, não, violência ao parto. Estas são algumas imagens que foi passando sobre o parto andino. pode passar. Porque às vezes não se entende o que implica o tema de acesso à saúde desde um ponto de vista intercultural. Porque o problema com o acesso à saúde não somente é o tema da língua, que muitas vezes o discurso e o debate ficam com o tema de que as línguas são diferentes. Passam por algo cultural também de prática. Vou parar aqui. Então, o coletivo começou a ver que necessitávamos rescatar também nossa identidade e fazer esse intercâmbio. E começávamos a fazer oficinas sobre parto andino com quem se interessava. As primeiras interessadas foram as obstetrices da USP, que tem carreira de obstetriz, a desparteira. A Secretaria de Saúde de São Paulo também ajudou muito, dando a nossa entrada em vários eventos, fazendo parcerias com o Sejã, que eles imprimiram uma cartilha que nós fizemos de parto andino distribuímos nos postos de saúde, porque, efetivamente, aunque o tema de migração é muito falado em São Paulo, eu acho que só na gestão cadastro começaram a ser coisas bem concretas. Neste ano, foi a primeira vez que a Secretaria de Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, fizeram oficinas de sensibilização para os trabalhadores no país. Eu fui uma das mediadoras culturais e, realmente, o pessoal que trabalha em posições não sabe nada sobre comunicação. E muitas pessoas que trabalham têm muito preconceito, especialmente com a comunidade que em São Paulo tem uma experiência muito grande. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Também, nosso coletivo, uma coisa que fizemos foi começarmos a articular com outros coletivos em outros países, como Chile, na Argentina, em alguns contatos na Bolívia, porque vimos que o tema da migração é um tema que está tomando muito a mídia também e está crescendo muito, no contexto global que se tem, e os imigrantes não tínhamos uma rede. E nosso coletivo, como falei, por ter, Andrei e eu, especialmente, que veníamos de um movimento social, entendíamos que era importante que nos articular, porque, infelizmente, você, no país que está, digamos, no caso do Brasil, você não tem muita importância. E por uma coisa que falaram com a companhia esta manhã, no Brasil, eu acho que se valoriza, se desvaloriza muito o conhecimento empírico. Eu acredito que, realmente, o conhecimento empírico de a gente tem que se complementar. E no Brasil, não é assim. Dificilmente, o conhecimento empírico é valorizado. Por exemplo, o tema da saúde e da medicina tradicional, que trazem os imigrantes. O Brasil é um país muito medicalizado, os imigrantes andinos, eles sempre vão a tentar primeiro utilizar chastras tradicionais ou práticas tradicionais de medicina para se curar antes de pedir antibióticos. E, quando você vai no médico aqui, o primeiro que ele não olha você, você fala algo e ele não examina, você já fala todos os antibióticos que tem que tomar. Porque a medicina biomédica aqui, em muitos países, não valoriza esses conhecimentos, não faz esse resgate das práticas tradicionais. E eu acredito que o nosso coletivo também traz isso. Traz esse tema ao debate. Nós imigrantes somos portadores de conhecimentos, saberes que podem complementar. E não simplesmente pessoas... Parece que o imigrante não tinha de verdade, o que eu percebo quando falam sobre imigrantes, não sabem nada. Parece que na igreja não existia nada. Quando venimos aqui somos como crianças. E todo mundo quer falar por nós, dificilmente nos vão ouvir. Então, e no caso das mulheres imigrantes, é muito mais forte ainda. porque na cultura andina, por exemplo, as mulheres em Bolívia não falam salto. Então, aqui, se você vai na reunião, você praticamente tem que se jogar para conseguir falar. Então, aí falam, para as mulheres não falam, mas é difícil falar, porque você tem que gritar praticamente, porque o pessoal vai falando, 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 falando e não deixa, não dá nesse espaço, porque a coelha também se dispor a ouvir ao outro. Porque todas as coisas importantes para falar, mas o interessante de uma roda de conversa, por exemplo, é dar a oportunidade a todos de se expressar. E essa diferença cultural, vai ser uma coisa simples. As mulheres andinas são simidas, então, se há um silêncio, elas vão falar. Nunca há um silêncio para falar. Ou sempre que os imigrantes ou imigrantes queremos falar, não? Uma coisa que sempre eu reclamo, sempre são um minuto para falar, porque todo mundo tem que falar. E todo mundo pode falar muito e o imigrante tem um minuto. Então, são coisas que nós adicionamos, porque todos têm que ter igualdade de condições. que coragem, porque minha amiga me deixa falar. Pode me passar. Um trabalho também importante que fiz no seu coletivo foi fazer uma grande parceria com a Secretaria de Mulheres em São Paulo em São Paulo. A Secretaria nos apoio muito para nos introduzir nos conselhos, participar de conferências municipais, até não centrar nos materiales de experiência municipais de mulheres não tem a mente de um imigrante e um refugiado. Nosso grande aporte foi colocar essas duas palavras, que pode parecer de nada, mas na prática para a construção de políticas públicas faz muito. E São Paulo também construiu a Secretaria de Direitos Humanos fez uma coordenação de políticas para imigrantes e eles sentaram as bases para que se trabalhe essa construção de políticas públicas. E essa coordenação também saiu com fruto de uma luta muito grande do movimento de imigrantes. Nosso coletivo, em realidade, quando eu faço as representações, eu fico admirada a falar que estou dispassando muita coisa. Porque uma coisa que também começamos a fazer lá no ano passado foi atividades com outros coletivos. Então, tem um parque de estudos de reflexão com o CAE do movimento humanístico e nós convidamos imigrantes de vários coletivos para ir lá porque sempre me perguntavam que ferramentas vocês trabalham porque um problema que é muito frequente nos coletivos de imigrantes é que não conseguem núcleos fortes de militantes para levar as atividades, o tema da permanência, do comprometimento. E nós levamos um pouco para aqueles que conheçam as ferramentas que nós trabalhamos. Porque o tema da violência e da discriminação está fora e dentro de nós. Inclusive, de não ser imigrantes, porque quando um está em seu país sempre tem um pouco de nacionalismo. Eu reconheço um pouco de nacionalismo, até que me converti em imigrante e o mundo cambia porque está a fazer para todos os coletivos que queiram porque são vários que nos são pedidos com todas as ferramentas que trabalhamos. Desde como faz um calendário, projeto, tudo o que nos está servindo. Porque acreditamos também que é importante compartilhar o conhecimento acumulado. o coletivo não pretende que todas as mulheres entrem no ARMS. Em realidade, pretendemos que as mulheres que entrem em algum momento creem nos próprios coletivos. Porque por mais que eu possa achar que é interessante o nosso trabalho, sempre vem um ponto de vista. É importante que se crie novos pontos de vista sobre o tema da migração, sobre o tema de gênero, porque aí você pode construir algo mais duradouro. porque senão fica muito polarizado o todo. Mas é difícil porque nós somos voluntárias. Tudo o que fazemos é de forma gratuita sempre. Algumas atividades populares e, não sei se alguém descobri que paga um valor não serve para sostenermos uma sala que precisamos uma vez por semana para as nossas reuniões. Porque, ademais, nós nos reunimos semanalmente e trabalhamos essas ferramentas de não violência e não discriminação. e também é um espaço de acolhimento onde podemos reunir as mulheres e falar em espanhol. Na maioria falamos espanhol de uma chica norte-americana mas o pai era mexicano. Então, ela fala espanhol. E poder acercar cálises, falar como foi nossa semana, como estamos, trabalhar com uma ferramenta. Eu acho que esse é realmente o diferencial. Por isso que nosso político tem tanta apatência. porque não nos preocupamos muito com nós mesmos. Antes de ser militantes, ativistas, somos amigas. Nos preocupamos com a família porque nós não temos família aqui. Então, minha família é esse coletivo. Casi todo que eu ganho é coletivo. Mas, para mim, faz sentido. Para mim, faz sentido porque faz bem a mim, faz bem outras pessoas. E também, uma coisa, não sei se vocês bem, ontem, no domingo, foi a marcha de imigrantes em São Paulo. E nós sempre participamos e faz dois anos que criamos o bloco de mulheres imigrantes. A partir de uma amiga brasileira, uma militante, e ela uma vez falou para mim, por que as mulheres não se juntam, não se agrupam para marchar? Aí, se todos pensam, é verdade, porque não nos juntamos, sempre são dispersas. E aí, nasceu o bloco, a partir do bloco, nasceu o Frente das Mulheres Imigrantes Refujadas, que eu acho que é algo exemplar, porque o movimento de imigrantes no Brasil é antigo, mas você não vê um Frente que tem essa capacidade, que tem essa organização ágil contra as mulheres e realmente existe a nossa organização. Não conseguimos ver objetivos comuns e não brigar e avançar em pautas por no menos um calendário mínimo. E nós, como coletivo, tínhamos convidado a Marcha Mundial das Mulheres para ir com o Tupo por dois anos. e lá, eu lembro bem do país, acho que dois anos, falamos, por que não tocamos música nos países? Nós não sabíamos tocar. Então, chegou uma amiga chilena que tocava os Laquitas, que são tipo Sampoinhas, uma flauta andina de PVC. e com ela apresentamos um projeto para ter também um grupo de música, mas não somente por fazer música, porque a música também, não só cultura, também uma forma de resistência. E a grande bandeira agora, nesse momento do coletivo, é a resistência mediante o nosso rescate da nossa identidade cultural. Então, nós trouxamos as Tulmas, as Mulheres Andinas, nós fazemos oficinas de Tulmas, onde vem mulheres imigrantes da Bolívia, muitas bolivianas, por exemplo, peruanas, chilenas, que elas não sabiam fazer, mas vêm e gostam de falar e é como rescatar bem brasileiras que aprendem, se acercam à nossa cultura. Hacemos a oficina Guaio, que é um lenço andino que você carrega para os bebês e os homens utilizam para cargar projetos. Passamos esse tipo de oficina e vamos falar de como se partam, nossa concepção sobre o nascimento, é diferente porque as culturas imigrantes, no caso das andinas, tem toda uma cosmovisão, que tudo está articulado, a bachamama, o viento, tudo tem relação com você e essa coisa comunitária é muito forte. e agora estamos fazendo coisas com o tema de ocupar espaço público. Não sei se você conhece o Centro Cultural São Paulo, que é muito conhecido em São Paulo, mas eu ia poucas vezes, mas nunca vi imigrantes ou atividades de imigrantes. Então, nós fomos gravar um vídeo do nosso coletivo, convidando outras mulheres e aí o pessoal do Centro Cultural se interessou e nos dieron permissão de usar uma sala onde cada semana fazemos atividades. Incluso agora estamos indo fazer parcerias com outros coletivos para que ocupem também o Centro Cultural, porque o problema é que com a cultura do imigrante, que se vê como algo bonito, mas não digno de ocupar um espaço público. Difícilmente convidan você para ocupar um espaço público. Os imigrantes vamos ocupar porque necessitamos visitarmos. Então, estamos muito nessa onda de vamos ocupar espaços públicos e o grupo de Laquitas nos ajuda muito nisso. O processo de rescate, essa resistência, porque incluso falar que você é imigrante é uma forma de resistência. Eu conheço muitas pessoas que são imigrantes e eles me falam que são estudantes. eu não sou imigrante, eu sou espatrante, só você não tem. Porque parece que a palavra imigrante é pobre, está relacionado com pobreza. E eu creo que o tema do imigrante tem muitos significados, mas não acredito que seja pejorativo, como hoje em dia eu vejo que se utiliza. o que mais eu queria falar. Então, basicamente, eu creo que o ARMS é conhecido, digamos, porque nós trabalhamos muito nas redes sociais. Muito mesmo, porque os imigrantes conectam muito, por exemplo, no Facebook para conectar com suas famílias. e também para colocar nossos pontos de vista, porque muito se fala sobre os imigrantes e os imigrantes poucas vezes colocam o que vemos. E muitas vezes eu escuto posicionamentos sobre os imigrantes. Eu também me reconheço, ou minhas companheiras também não se conhecemos. Por exemplo, em relação ao feminismo, aunque o coletivo seja de mulheres, nós trabalhamos em termos de gênero, porque somos diferentes países. saem colombianas de Costa Rica, peruanas, chilenas, bolivianas, argentinas. Então, cada um desses países tem uma visão sobre o que é o feminismo. Então, como coletivo, não temos uma conta de dizer que esse é o feminismo para nós. Porque, ademais, tentamos respeitar também dentro do coletivo essa diversidade cultural. O que temos claro é que trabalhamos no tema de gênero. e o feminismo o vamos construindo ainda. Vamos construindo que isso, o movimento feminista está começando a dar uma abertura. mas, em todo caso, eu quero procurar se a principal mensagem que deixa é que os movimentos sociais são importantes. Você não depender de uma fonte econômica, de uma autonomia. É duro para não ser autônoma economicamente. Porém, conseguimos. E isso nos dá muita liberdade para poder falar de qualquer tema, fazer denúncias. E eu acredito que como coletivo temos moral para falar das coisas. Porque nós não ganhamos nada. O ganho que temos que entendemos que é um ganho é poder ajudar outras pessoas e nos ajudar. Nós mesmos vamos ajudar outras mulheres.